Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho e pão Vamos sonhar aventura, voar nas alturas, nem mais em razão Como na história em quadrinhos, eu sou a ursinho, você é pão E aí é segunda-feira, estamos aqui, eu e esse moço aqui atrás, indo para Antuélvia Nós estamos saindo agora de Keplaví, que são 7 horas da manhã Mas como de praxe, nós acordamos às 4 e meia da manhã Quer dizer, eu, né, que eu tive que acordar, terminar de arrumar as malas e partir para o aeroporto E chegando aqui, você acredita que o meu esposo torceu o pezinho dele? Ele vai mancando até lá, porque ele está sentindo muita dor E não vamos ter tempo de procurar um ambulatório, bora E vamos viajar juntinho, então o que você vai fazer? Clicar em gostei, comentar, participar, fazer tudo aqui com a gente Do jeitinho que nós gostamos, não é isso? Então bora, ah tá, tem escala em Amsterdã E aí no caminho eu te conto o que nós vamos fazer lá Vem cá comigo, bom dia Essa saída do ônibus até a aeronave me causou alguns danos nos meus cabelinhos E o pior de tudo é que eu esqueci a chapinha Agora já sabe porquê, né? É que está chovendo muito E a empresa que nós vamos embora hoje é essa daqui, ó Com essa pontinha azul, chamada Icelandair É mais uma das empresas aqui da Islândia Aliás, aqui na Islândia só tem duas empresas A UOL e a Icelandair A UOL e a gente, achei que é um vídeo Até a próxima Até a próxima E aí 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 Uma pequena pausa para a gente olhar a nossa revistinha a bordo, essa daqui é a Saga Shop Collection da Icelandair. O interessante é que essas revistas tentam vender para a gente de um tudo, aqui você não vai encontrar somente comidinhas, não, você vai encontrar objetos de decoração para sua casa, tem cada coisinha interessante, agora onde eu me perco mesmo é isso aqui, nos perfumes, nos cremes, nos produtos de maquiagem, porque sempre tem um preço incrível, e Joaninha você não vai comprar nada, não, está todo em dia os meus cremes de beleza, meus perfumes e maquiagem, enfim, tudinho, momento agora é só apreciar essa vista incrível que nós estamos tendo, é nesse momento, e é nessa hora que eu sempre falo, eu sei que vive meu Senhor. Outra coisa que é super interessante, é que os islandeses têm maior orgulho, é desse aqui ó, do Blue Lagoon, e esse Blue Lagoon não é somente uma lagoon azul, eles também possuem cremes de cremes de silica, que é essa máscara branca aqui ó, essa silica, eles fazem várias cremes, não só para o rosto, como para o corpo, e promete tratamento incrível para sua pele. eu falei que sempre você acha coisa interessante. E é assim que nós vamos gastando as nossas duas horas e quarenta minutos até Amsterdã. aqui ó, olha aí o som, o compadre aí, e o compadre tá aqui ó, depois ele assistiu na tela, não, ele gosta de ir no computador dele. chegamos em Amsterdã, e daqui até Antwerpia nós vamos de carro, e esses dois moços que vocês estão vendo aqui, aliás vão estar participando aqui com a gente, ele trabalha junto com meu esposo, e esses moços vão dar palestra, vão participar de outras palestras, tudo ligado em computação. E a sua Joaninha que vai fazer, vai passear pela Bélgica, pelos países vizinhos, quero conhecer essa galera todinha. Enquanto eles trabalham, eu vou me divertir a isso, porque meu intuito aqui é compartilhar, mostrar tudo aquilo de bonito que eu vejo. E é claro que nos momentos de fogo do meu esposo, nós vamos deitar e rolar nesse país, certo? Ah, o motorista aqui mandou falar que ele tá solteiro, hein? Meninas, ele é um gato! tá molada por torno, você está a dar raz Auft采 hú근 e aham? Só está ali, dizem e marguendo com bar na hora, vem lá E aí, emensos há outros anos! E aí! E aí! Vamos em Antuélpia E agora vamos direto para o nosso apartamento Que está no quarto andar Nós estamos com uma fome, comadre, que você nem imagina 402, que você nem imagina Nós almoçamos ontem, era 3 horas, não, Olaf? Nós almoçamos a 3 horas da tarde E só vamos... Bom, tínhamos chegado no quarto errado Agora sim estamos no nosso quarto normal Bom, entramos no quarto errado Agora nós estamos no quarto certo Esse quarto aqui tem uma vista para a rua Vamos ver a rua primeiro, antes de ver tudo Já que o quarto é tão pequenininho A gente tem que aproveitar um pouco a rua Ó, é um pouco barulhento Mas dá para a gente ver como que é, tá vendo? Um pouco barulhento que nada É um pouco que está ali, trabalhando ali, os pedreiros Ó, bonita a Antuélpia, não? E aqui está o nosso apartamento O que eu gostei, que eu consigo gravar aqui, ó Logo cedo, porque nós temos a janela aqui, né? Cama de casal Umas cortinas dividindo Cafézinho aqui Armário aqui O banheiro está aqui Tem até banheira, comadre Bom, como a gente almoçou ontem Era às três horas da tarde Estamos em jejum Até agora Deixa a gente ir atrás de comida Porque nós estamos, assim, morrendo de fome Esse é o quarto do hotel que nós estamos aqui em Antuélpia Bora comer, Gislaçon? Sim, vamos Você não vai acreditar Nós vamos ter nossas comidinhas agora Olha o que acabou de chegar Comidinha da Bélgica Olha a cara dele de safado Já até falei besteira Porque nós tomamos isso aqui Uma cerveja Vamos, olá Vamos, vamos, vamos Estou curiosa a saber o que nós vamos comer Vamos, vamos, vamos Estou com fome Ai, chegou Ainda bem que chegou esse elevador Porque eu estou morrendo de fome E para você entender o final desse vídeo Você vai ter que assistir o vídeo de ontem Não esqueça de clicar em gostei aqui E assistir o de ontem Olá, fofo Você é bem espertinho, né? Você me fez dormir Para vir aqui comer mais, né? Você comeu tudo Até o meu você comeu? Eu estava com fome Não, você estava com fome Nada, Olaf Mas você falou que estava com sono Você comeu tudo Essa batatinha aqui é muito boa Muito boa Essa aqui eu não gostei da batata inglesa A normal Mas essa batata doce Onde está a Bélgica nessa batata eu não sei Mas que esse sanduíche aqui, o hambúrguer Foi o melhor Vai fazer de boca cheia mesmo Muito com nada As franches fritas são de Bélgica Não são franceses Não são franceses São franceses Ele falou que esse é A franches fritas As batatinhas fritas da França Não é da França É da Bélgica Eu não vi Para ser bem sincero Quando eu estava falando Eu não vi tanta diferença Nas batatinhas fritas não A doce é uma maravilha Agora no hambúrguer For my Para mim Foi o melhor hambúrguer Que eu comi da minha vida Sim E para você também? Sim, também Melhor Melhor, melhor, melhor Mas não sei como eu vou sentir depois Você que me acompanha sabe Que a gente faz low carb Mas nós tínhamos combinado De fazer essa pisadinha Não é isso? Então comando Estamos na Bélgica Comemorar a nossa vida Na Bélgica Toma comelão E obrigado Por você ter nos assistido Até agora Não esquece de clicar Em gostei Comentar, participar E vir aqui com a gente Sempre, né? Agora deixa a gente Comer aqui o negócio Come seu oi também, tá? Mais uma Muito bom Esse aqui não vai acabar Começa Essa acabou Eu vou Fui 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 Obrigado.